E aí pessoal, beleza? Aqui é o Serano Jay. Hoje eu vou para um lugar bem especial. Para quem já sabe, teve que conhecer que aqui na Coreia também tem churrasco, sabe? Eu já fui só uma vez, mas eu perguntei para os meus amigos, já fui conhecer churrasco do Brasil. Eu trouxe meus amigos, eu vou levar meus amigos para churrasco que tem aqui na Coreia. Churrascaria, né? É pela primeira vez que eles vão, nunca comer o churrasco. Então eu queria mostrar o que é churrasco do Brasil. Então apresento meus amigos. Primeiro, Youngmin. Já conheceu, né? A gente já gravamos um vídeo junto do Suncheon, né? Ele já viu me visitar lá na minha casa. Essa foi Youngmin. E segundo, Oi! É o Kyu Jin, é novo amigo. Está aparecendo no meu canal. Eu amo o Brasil. É, ele só fala português, então. A gente está indo conhecer o churrasco. É, ali, ó. Boy Brasil, então... Vamos lá! Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.